Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores do meu canal, Clarindo Gomes, tudo pela natureza. Ok, meu amigo, eu tô com o meu amigo Deda aqui. Deda, eu tô observando aqui que esses pés de cajueira aqui, eles têm a faixa de quantos meses que já estavam deixando aqui? A faixa de oito meses. Oito meses, né? E o importante disso aqui é que tem oito meses e já tá, eu tô aqui, pessoal, e já tá botando. Você já tirou muitos cajus aqui? Já tirei vários cajus. Já tirou vários. Ele deu uma safrinha, tá florando de novo. Quanto quer dizer que aqui já é a segunda safrazinha dele, né? É. Eu tô vendo que aqui tem vários pés de cajueira pela aqui e são tudo anãozinhos. Isso aqui não tem, é menos de um metro. Menos de um metro de altura. Ele agora tá com um metro. Mas ele começou a botar com quantos metros, mais ou menos? A altura dele aqui da floração é essa mesmo, foi essa mesmo que é a primeira. Você sabe explicar alguma coisa como é que faz enxerto de um pé de cajueiro desse? Porque lá na minha chaca tem pé de cajueiro que é mais de 15 metros de altura. Tu sabe informar como é que faz enxerto esse? Não enxerto mesmo, não sei não. Será que pega uma mudazinha, uma galha, depois entra uma psiformada, esse pessoal, que essas mudas vêm de onde? Vêm de... Petrolina. É isso que eu quero dizer pro pessoal, que esse aqui é um agricultor que já tá... Você plantou o que tanto aqui na roça? Caju, goiaba, manga... Macaxeira. Macaxeira, melancia, feijão. Pronto, nós vamos passar tudo por aqui, pra gente mostrar pra todos vocês como é aqui o meu amigo Deda. Sim, Deda, e um cajuzinho desse aqui, é quanto? Eu não sei nem dizer o preço dele agora no mercado, mas aí, quando é a safra mesmo, a gente tem que pegar aquelas embalagenzinhas, né, pra botar, né, aquelas embalagens... É verdade, tem as caixas próprias, vai encaixar ele, né? Tem as caixas apropriadas, aí pronto, aí já botou pra vender, as castanhas, eu vi que são as castanhas sadinhas, você colocou algum adubo, é natural mesmo, natural, né? Aqui tá natural. Natural. Você aqui não usa veneno. Só o esterco. Aqui você não usa veneno em nada. Não, não caju, não. Só a adubação normal mesmo, o esterco. É, aqui foi colocar só o esterco mesmo, e o raizante, quando eu mudei, pronto. Pronto, o raizante tem de ter, né? Tem. Tem de ter, porque se não tivesse, ele não tava colocando desse tamanho, né? Exatamente, é pra desenvolver rápido, né? Pois é, pronto. Mas aí ele, pra não perder tempo, já observei aqui, que no meio, ele tem a melancia, né? Porque os cajueiros são bem afastados uns dos outros, ó. A distância é de quantos metros de um pro outro? Seis metros, sete metros. Seis metros, assim. Por que você plantou nessa largura, pensando que ele ia crescer muito, foi, senhor? Ele cresce. Sim, cresce? É, ele vai crescer. Sim, mas eu tô assim... E essas melancia, tem quatro meses que você plantou aqui essas melancia? Essas melancia tem uns quinze dias. Quinze dias, já tá desse tamanho, né? Já até queremos colocar a flor, né? Mas o foco de hoje, pessoal, foi o caju, né? Por enquanto, é o caju que ele tem de tudo um pouco. E aí, o que é que você se lucra mais aqui, nessa região? A goiaba. A goiaba, né? Quando pega uma época boa... É verdade. Aí, a goiaba... Sim, eu ouvi dizer que o pessoal tá enxertando uma goiaba com o quê? Que um cara tá até falando naquele dia, que veio um pessoal pegar. Que ele disse assim, por que você não comprou as mudas da goiaba enxertada com a... É, isso aí é coisa da Embrapa. É, da Embrapa, né? É, não pode vir com destino, não. Sim, mas aí é com que ele enxerta lá e é muito cara. É. É muito cara pra um pequeno agricultor. Exatamente. Pronto, é bom falar nisso mesmo, porque aí a gente fica sabendo que veio de lá e tá saindo caro, porque não doa pra gente, porque isso não é um órgão federal, né? É, eu não entendo isso aí, mas só que... Eu também não entendo muito, não. Não sei se a Embrapa já liberou, né? Eu tô olhando ali, já tem melancia lá ou o que é aquilo? Mais vezes lá. É não, não? Não, não é palma. É palma. Sim, você tem palma, porque aí é pra o criatório de ovelha, né? Isso. Pronto, meu povo, olha. A gente vai dar sequência. Olha ali, ó. Tem um cajueiro grande ali, porque ele ali não é enxertado, né? É, não. É, não. Pronto, por isso que eu tô vendo que os cajueiros lá da minha roça não é estrelha daquela ali. Bom, pessoal, a gente vai fazer esse conteúdo aqui e daqui a gente vai sair da roça. Vamos fazer outro conteúdo com ele agora. É, pra roça de melancia, de manga, né? Você tem vários tipos de manga ali, né? Tem uns tipos de manga lá. Palma e espada. Pronto, a gente vai dar uma olhada agora. Pelo que eu vi, ele tem coqueiro, tem meio monte de coisa aí também. Ok, vamos ver lá como ficou. Pronto, gente. Obrigado.